E aí, cor de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lado, a tira dentro E aí, cor de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lado, a tira dentro Diki, o ódio é tristeza, a poesia, a luz livre, venenosa Vive, vive, ódio é tristeza, a poesia, a luz livre, venenosa Vive, vive, ó, 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 ó Eu entendo um modelo aqui da batalha Faço minha rima, sinceramente sua rima é bosta e ela tanto propaga Só que eu faço pra estar em que é de coração Encaixa aqui na batida, porque antes de rima Como uma mina, DH sempre vai rima Como um artista, independente, que ganha é rima Agora você perde a disciplina Ela tocou, falou que ia desafiar Porque DH tocou na ferida Só que fica suave, quem encaixa na base Essa daqui é a disciplina Pelo visto sua ferida tá aberta DH chegou e atacou gasolina É, isso que você fala Só que agora eu te explico uma parada Você falou que a minha rima é bosta Infelizmente você já tá toda melada Porque é só minha mãe É tempo que eu já te bati E agora cheguei pra improvisar É por isso mesmo que eu mostro o meu pin Você até falou que você tocou na ferida Eu vou te explicar agora, me acompanhe Você não tocou minha ferida Porque você não falou da minha irmã Muito menos da minha mãe Tá ligado, mano? Que é por isso que eu me importo Me importo com as minhas contas pagas Vão com as minhas E que tem uma desombaga Pra quem eu vou citar sua coroa Mas sinceramente eu mando rimar pra pessoa Pode ter certeza que eu faço o meu freestyle E agora, mano, você sabe rimar Não sei bem à toa Sabe por que eu não preciso Abaixar meu nível Sinceramente agora Essa aqui é a sessão Eu não preciso citar sua família Eu não vendo minha autenticidade Por aprovação Olha, mas Você já falou que ele já falou de Levinsky Eu vou te explicar tua pistaneira Independente se você não abaixou Seu nível já abaixou Você já falou da minha vida inteira Isso que é foda, mano Sabe que agora eu vou te explicar É representatividade E você vai ficar calada Pra ter que me escutar Eu falei da Levinsky Mas o que que tem a ver com a sua vida Então fica suave Que eu encaixo nessa base Você sabe, mano Que agora, mano Você perde nessa linha Sabe algo, mano Que agora não entendeu Sabe agora que você perde nessa linha Você não entendeu Que isso é batalha de sangue Se você tá perdendo a linha Você tira o nome da lista É isso que você fala Tá ligado, mano? Agora eu vou explicar Porque eu vou além Você reparou Como ela travou Quando ela não precisou Falar o nome de ninguém Isso que é foda, mano Sabe que agora eu vou te explicar Você tá sem nome Você não tem rima Você não tem truco Construção Não tem rima pra trocar Cragou também Agora eu vou além Mas sinceramente, mano Agora é rimaturo Pode ter certeza Que eu faço printa ali Agora, né, mano Você sabe que te calo No túmulo Só que agora Se você não entende Por isso agora Você prova que é o cúmulo Só que você não entendeu Que a levantou a cabeça Não tem ponte de equilíbrio Pra morrer em cima do muro Só que o meu equilíbrio Sou eu Eu vou te explicar Eu tive que ficar em cima do muro Mas de lá eu consegui enxergar Você tá ligado, meu mano? Eu vou te explicar Uma fita agora Que eu falo na construção Só que eu não fiquei lá Por muito tempo Porque isso não é a minha vida Não é uma indecisão Muito barulho pra esse round Vocês não viram acima Sejam justos Porque começou Muito barulho A minha direita Para a DH Diferentemente Muito barulho A minha esquerda Para a Kisha Mais um pontinho E a minha direita Eu vou te explicar E a minha direita